O seu vento para ser abençoado É abençoar sem reservar a bênção Já abençoou, já abençoou meu irmão agora Seja abençoado Irmã, seja abençoado De desejo de coração O seu vento para ser abençoado É abençoar sem reservar a bênção O seu vento para ser abençoado Seja abençoado Irmã, seja abençoado Seja abençoado Irmã, seja abençoado O seu vento para ser abençoado Irmã, seja abençoado Seja abençoado Irmã, seja abençoado Seja abençoado Irmã, seja abençoado Seja abençoado Irmã, seja abençoado Irmã, seja abençoado